Uma noite muito escura, em uma floresta, dois homens estavam perdidos. Um não sabia do outro. Estavam na caminhada em momentos diferentes. De repente, começam trovões, um vento forte e uma chuva muito forte começam a cair. Um deles, assim que chega bem diante de uma encruzilhada, acontece um raio. E ele utiliza aquela luz para escolher um caminho. O outro, quando se aproxima da mesma encruzilhada, acontece outro raio. E ele continua pensando que caminho seguir. O que acontece? A dúvida é uma coisa fantástica para que a gente possa questionar e gerar conhecimento. Mas, em termos de realizações, a fé é muito mais poderosa. Porque a dúvida, a palavra dúvida, vem de dois. Ou seja, existem outras possibilidades. Logo, ela divide a atenção. Ela divide a nossa concentração. Ela nos coloca, muitas vezes, no plano mental. Quando você tem dúvida, a sua mente começa uma diarreia mental. Então, a dúvida te faz ir para os pensamentos. Já a fé, e aqui eu gostaria de usar a definição de fé, que, inclusive, está na Bíblia. Se eu não me engano, pelo que eu aprendi, não sou um estudioso do tema, mas o que eu aprendi é que a única definição que existe na Bíblia é de fé. E está em Hebreus 11, que diz, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos entender a importância disso para as realizações na vida. Uma pessoa que tem fé, tem um firme fundamento em uma direção, o que acontece? Quando ela se apropria da certeza, daquilo que ela quer fazer, daquilo que ela quer construir, daquilo que ela quer realizar, aquilo é tão forte dentro dela que todos os sistemas, o sistema límbico, o sistema nervoso central e autônomo, o sistema glandular, então todos os sistemas imbuídos de realizar isso, dão força, dão tenacidade, dão disciplina, dão energia, dão foco, dão concentração, para que essa pessoa possa seguir na direção que ela traçou. Já uma pessoa com dúvida, quando surgem as primeiras dificuldades, começam a fazer perguntas, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que é o melhor para mim? Se está tendo dificuldade, talvez não seja o melhor caminho. Então a dúvida leva para os pensamentos, a dúvida leva para a mente e gerar a diarreia mental, a ansiedade, a preocupação, os medos. A fé te coloca num caminho de tenacidade. Se você observar a história de grandes realizadores, você vai perceber que todo sonho foi testado. Todo sonhador é testado no seu sonho. Ele sempre vai encontrar grandes desafios. O desafio é proporcional ao tamanho do sonho. Mas a tenacidade da pessoa, o quanto ela continua firme em uma direção, isso poderia ser chamado de fé. E a fé não tem nenhuma relação com religião. Você pode ter fé e não ser religioso. Não tem nenhuma religião. Por outro lado, há muitas pessoas que seguem uma religião, mas não tem fé. Porque quando surgem dificuldades, elas têm medo, sentem ansiedade, ficam em dúvida. Percebe a diferença? A fé é um estado que você vive de certeza daquilo que você quer. E você caminha nessa direção, passando por qualquer tipo de desafio que possa parecer certo da sua direção. A dúvida é excelente para que a gente possa evoluir em termos de conhecimento. Mas a fé é excelente para que a gente possa realizar coisas na nossa vida. E você pode estar se perguntando, Gilberto, mas por onde eu começo? Por onde eu desenvolvo a capacidade de ter fé? Na minha experiência pessoal, tudo começou a se transformar quando eu aprendi a desligar a minha mente, porque a mente em silêncio permite você ouvir o seu coração. Para mim, esse é o primeiro grande passo. O segundo passo, você descobre naturalmente quando dá o primeiro. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo, uma nova reflexão. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto